Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol com importação autorizada pela Anvisa. Nos últimos anos, remédios à base de canabidiol extraído da canabisativa, planta conhecida como maconha, tem sido usados como alternativa para pacientes com doenças como autismo, epilepsia, Alzheimer. A médica especialista em terapias com canabióides explica que, além dos benefícios para a qualidade de vida dos pacientes, o tratamento tem impacto no orçamento das famílias e pode até reduzir custos para os próprios planos de saúde. Financeiramente para o plano é muito vantajoso esse investimento, porque a gente sabe que o uso dos canabinoides tem o potencial de diminuir custos de internação, custos de falta de trabalho e outros custos relacionados, porque a canabis tem o potencial de algo que se chama redução de danos. Então, os pacientes, quando começam a fazer o uso da terapia com canabis, eles têm o potencial de desmamar, de parar de utilizar os medicamentos controlados que eles fazem uso. Uma operadora de plano de saúde foi condenada pela terceira turma do STJ a fornecer a um paciente diagnosticado com epilepsia grave o medicamento purodiol, cuja base é a substância canabidiol. O colegiado manteve a córnea do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que determinou o custeio, uma vez que a medicação, apesar de não ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, teve sua importação excepcional autorizada pela Anvisa. Segundo os autos, em virtude do quadro epilético, o paciente sofre com crises convulsivas de difícil controle e apresenta retardo no desenvolvimento psicomotor. O remédio foi prescrito pelo médico, mas seu fornecimento foi negado pelo plano de saúde. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao condenar a operadora a arcar com a medicação, considerou o fato de que a própria Anvisa autorizou a sua importação e que a negativa de fornecer o produto configurou grave violação dos direitos do paciente, agravando o seu quadro de saúde. No recurso especial interposto no STJ, a operadora alegou, entre outras coisas, que a ausência de registro do remédio na Anvisa afastaria a sua obrigação de fornecê-lo aos beneficiários do plano. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, explicou que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a segunda sessão, de fato, estabeleceu no tema 990 que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Entretanto, neste caso, além de o beneficiário ter obtido a autorização para a importação excepcional do medicamento, existe uma resolução da Anvisa que permite a importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos à base de canabidiol em associação com outros canabinoides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Desta forma, a terceira turma considerou necessário fazer a distinção entre o caso analisado e o tema 990 dos recursos repetitivos.